Aô, pessoal, bem-vindos a mais um Startup Show. Para você que quer entender tudo sobre startups, inovação e tecnologia, então você está no lugar certo. Hoje, dia 12 de dezembro, está chegando o final do ano, mas ainda tem muita coisa para você ver nesse universo das startups. Hoje a gente vai ver a startup Yellow, que aluga bikes e patinetes, e ela está com um plano muito agressivo de expansão para a América Latina. Nós vamos saber também sobre as expectativas dos empresários em relação às vendas nesse Natal e também a expectativa de vendas com aplicativos global para o ano que vem. Tem também a briga entre Estados Unidos e China, que a treta ficou pior essa semana, e a disputa entre Microsoft e Apple para ver quem termina 2018 no posto de empresa mais valiosa do mundo. Vamos ver também os eventos e as oportunidades que estão abertas para a sua startup começar 2019, já decolando, e as melhores dicas desse universo startup. Para você que está formando o seu time, o time da sua startup, não perca a dica de hoje. Então, galera, chega comigo que o Startup Show começa agora. Bom, como sempre, vamos então começar com as notícias mais quentes desse universo. A Yellow, que é uma startup de aluguel de bikes e patinetes, ela está agora colocando em prática um plano bem agressivo de expansão. Além do Brasil, ela agora vai pular cerca e vai para outros cinco países da América Latina. São eles, Argentina, Colômbia, Chile, Uruguai e México. Essa expansão deve começar já nas próximas semanas, ok? A Yellow é uma startup fundada por ex-fundadores da 99Tax. Então, eles deixaram a 99Tax e fundaram uma outra startup de mobilidade urbana. Ela já recebeu alguns aportes de investimentos, pelo menos dois grandes aportes nesse ano de 2018. O primeiro, em janeiro, foi de 75 milhões de dólares e o segundo, mais recente, em setembro, de 63 milhões de dólares. A empresa está crescendo bastante no Brasil. Depois de se consolidar na cidade de São Paulo, agora ela está se expandindo para o Rio de Janeiro e São José dos Campos e para o ano que vem, para as próximas semanas, já deve aportar em Florianópolis, Curitiba, Brasília, Porto Alegre, entre outras cidades desse Brasilzão de meu Deus. Para a América Latina, essa expansão deve começar já, agora, nessas últimas semanas do ano e comecinho do ano que vem. Então, a empresa está colocando em prática uma expansão bem agressiva. O diretor de marketing da Yellow, o Luiz Felipe Marques, disse à revista Forbes que há um grande potencial para a micromobilidade, tanto no Brasil quanto na América Latina. Por isso que a Yellow está pondo o pé fundo no acelerador. E para 2019, a empresa também promete outra novidade, entrar no segmento de bicicletas elétricas. E aí, ela choca com uma gigante do setor que é a Uber, que por meio da Startup Jump, também está nesse mercado de bicicletas elétricas. Bom, e expectativa para o Natal desse ano? Olha, mais ou menos, mais para menos do que para mais. Porque só 4 entre 10 empresários de todas as capitais do Brasil acreditam que o Natal de 2018 vai ser melhor em termos de vendas do que o Natal de 2017. Para dar um número preciso, foram 43% desses empresários que acreditam numa melhora. Na mesma pesquisa feita no ano passado, para o Natal de 2017, eram 39% dos empresários que estavam otimistas. Então, houve um crescimento, mas não é lá aquelas coisas. A pesquisa foi realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil. No primeiro Startup Show, se você tiver lembrado, nós falamos de expectativa em relação ao Natal, ao quarto trimestre, aqui da cidade de Rio Preto. Também tinha uma tendência, não era tão bom, tinha uma tendência de quedas, de compras nas cidades. Então, quer dizer, o Natal para o empresário vai ser de muito esforço, muito trabalho para poder conseguir bater metas e trazer clientes para o seu negócio. Então, fique ligado e já comece a trabalhar forte. Bom, vamos ver então os eventos que restam para a gente nesse finalzinho de ano. Amanhã, às 19 horas, vai acontecer a primeira edição do Conecta Windsoft. É um evento organizado pela empresa de sistemas ERP daqui de Rio Preto, Windsoft Systems. Vão ter quatro palestras seguidas, que vão de assuntos desde estratégias de negócios até tendências no marketing digital. Vai ter muita gente bacana falando lá. Vale a pena você participar. A programação, o endereço do evento e a compra dos ingressos está no link que está aparecendo aí na nossa tela. Na terça-feira, no dia 18 de dezembro, quase uma semana daqui, vai acontecer um encontro de negócios organizado pelo Sebrae. É tipo uma rodada de apresentações de empresas para você procurar um fornecedor ou até mesmo um cliente. Então, pessoas se apresentam, apresentam seus negócios e aí vê se dá um match, dá jogo entre elas. O ingresso custa R$ 50,00 e as inscrições são feitas pelo WhatsApp, um número do WhatsApp do Sebrae que está aparecendo aí para você também. Então, se você quer apresentar o seu negócio, eis uma das últimas oportunidades do ano. Se você quer divulgar o seu evento aqui no Startup Show também, assim como esses dois que eu falei hoje, então, mande para a gente todas as informações para o e-mail comunidade.startupshow.gmail.com que vamos ter o maior prazer em divulgá-lo aqui. Mas, claro, sempre lembrando, é sempre bom lembrar, né? Se ele tiver tudo a ver com startups, tecnologia e inovação, tá? Não adianta mandar e-mail de festa que festa não entra. A não ser se for uma festa super a ver com esse público startupeiro. Fechou? Então, vamos voltar para mais notícias que rolaram nesses últimos dias. 122 bilhões de dólares. Essa é a expectativa de vendas com aplicativos, assinaturas de aplicativos ou compras dentro de aplicativos no próximo ano de 2019. Essa pesquisa foi feita por uma companhia de mobile intelligence que se chama AppM. Ela fez uma pesquisa e comparou com algumas indústrias já segmentadas na nossa economia, né? E para você ter uma noção, para ter um efeito de comparação, esse número de 122 bilhões de dólares é praticamente o dobro do que foi arrecadado nos cinemas neste ano de 2018 até agora. Então, é um mercado gigantesco. O destaque para essas vendas do ano que vem deve vir com games. Que eles, de acordo com a pesquisa, eles devem ser responsáveis por 60% de toda essa receita vindo de aplicativos em 2019. São games do tipo Fortnite ou aqueles casuais. Sabe aqueles games que viciam, que você não para? Tipo Clash of Clans. Um negócio, uma parada assim, que eu tive que tirar do meu celular, senão eu não ia ter mais vida social. É algo assim. Esses negócios viraram febre e devem ser responsáveis por boa parte da receita vindo de aplicativos no ano que vem. Tem um jogo em especial que está sendo muito aguardado, que é um jogo do Harry Potter, que vai ser naquele esquema Pokémon GO, com realidade aumentada e tal. A expectativa é que esse game gere cerca de 100 milhões de dólares, 100 milhões de dólares em receita já no ano que vem. Então fica ligado aí, lance seu app que tem bastante mercado. Olha, se você tem criatividade, sabe como bolar jogo, é um vilão muito interessante. Nesse finalzinho de ano está assim, pau, pau, macirrada a disputa para ver quem é a empresa mais valiosa do mundo. No momento está entre Apple e a Microsoft, que era uma empresa que até no meio, no começo do ano, ninguém acreditava muito que ia chegar a ir pau a pau com a Apple. Mas ela deu uma guinada, chegou a ultrapassar a Apple em valor de mercado e no último dia 30 de novembro, chegou a valer 851 bilhões e 360 milhões de dólares. Essa ultrapassagem não se via já há algum tempo. Nós vamos ver, enquanto eu falo, um vídeo institucional de final de ano da Microsoft. É um vídeo sobre controles adaptados para o videogame Xbox. Muito bacana. A Apple, ela foi a primeira empresa a atingir o valor de mercado de um trilhão de dólares, mas depois acabou por várias notícias, aí acabou perdendo um pouco esse valor de mercado. Uma delas é a nossa próxima informação, que é sobre a briga entre Estados Unidos e China. Enquanto isso, a Microsoft subiu de produção. Ela se beneficiou de uma tacada certeira da nova direção da empresa, o CEO Satya Nadella, que apostou em computação em nuvem. É um negócio que cresce demais. Em termos de receita, a Microsoft está crescendo 75% por trimestre. E isso há três anos, em três anos seguidos. Desde que o CEO assumiu as vendas da Microsoft, as ações da Microsoft, desculpa, triplicaram de valor, muito por conta dessa estratégia. A Amazon ainda é a líder nesse mercado de nuvens, que ela é responsável por metade desse share, 52%. A Microsoft vem em segundo com 13%. Então, continua a treta entre Estados Unidos e China. Houve uma certa trégua na região do G20, ocorrida na semana passada, mas aí, olha, que todo mundo pensou que ia tudo bem, que o gramado ia ficar verde de novo, e aí, pá, acontece uma coisa nova. Uma alta executiva da empresa Huawei foi presa, acusada de infringir sanções comerciais do que os Estados Unidos impõem ao Irã. E isso acirrou muito mais a briga entre Estados Unidos e China. Aquele negócio, um já olhava torto para o outro, aí vai e prende uma alta executiva de uma empresa estratégica para a China. Então, isso colocou empresas de ambos os países no meio do tiroteio. A Huawei, pelo lado da China, que até está sofrendo um boicote a pedido dos Estados Unidos para os países aliados para não contratarem os equipamentos para a tecnologia 5G da empresa chinesa. E também até a Apple, que 20% de todas as receitas da empresa, da grande maçã, vem da China. E por isso já está sendo afetado também. Nessa semana, um tribunal chinês proibiu a venda de alguns modelos de smartphone da Apple na China por conta de uma briga judicial de patentes com a Qualcomm. Todo mundo diz que isso não tem nada a ver com o atrito dos Estados Unidos e China. Mas, convenhamos, né? É um toma lá da cara. É a executiva presa, a empresa americana que perde o processo. Então, está nesse negócio. Toda essa briga abre muito a oportunidade dessa retaliação. Agora, em meio disso tudo, tem sempre um louco, né? A Tesla, ela anunciou, ela falou que... Na verdade, não foi a Tesla. Foi o próprio governo chinês que disse que a Tesla já vai começar a produzir os seus carros elétricos no segundo semestre de 2019 lá na China. A informação vem do governo de Xangai que está acompanhando as obras. O Elon Musk comprou um baita terreno lá e era o plano mesmo construir essa fábrica. E, mesmo com essa briga toda entre Estados Unidos e China, essa tensão, o Elon Musk vai colocar esse plano em prática. Então, essa história aí ainda vai dar muito pano pra manga. Nós vamos acompanhar e você também. Vamos, então, ver o que está rolando de oportunidades pra você e pra sua startup. Isso aí, monta no cavalinho aí, galera. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, abriu uma inscrição pra um programa voltado para startups, que é o BNDES Garage. são... Ela vai tanto estruturar startups quanto um centro de inovação lá no Rio de Janeiro. O programa é feito em parceria com duas aceleradores, a Liga Ventures e a Waira. A Waira que é da Telefônica. São dois tipos de projetos que o BNDES está apoiando nesse programa. Primeiro, aqueles que estão em fase de ideação, pra tirar o seu produto da cabeça e construir o seu protótipo. E também pra aqueles negócios que estão em fase já de tração. Então, se você está no começo ou no meio, se inscreva aí que o programa pode ser bem bacana. Ele contempla workshops presenciais, conteúdos exclusivos, acompanhamento no dia a dia do seu trabalho de desenvolvimento da startup e acesso a mentores e parceiros de todas essas instituições. As inscrições estão aí na telinha. Corra e se inscreva. Também, você conhece o ResumoCast? Ele é um podcast bem bacana que faz resumos de livros. Então, pra aqueles preguiçosos que não curtem ler muito, é uma baita sacada. Mas pra aqueles que gostam de ler e gostariam de ler muito mais livros do que podem, também pode ser uma boa escolha. Só que o ResumoCast, ele está com uma oportunidade muito legal pra você fazer o seu pitch pros milhares de ouvintes deste podcast. Você pode enviar pra eles um pitch de dois minutos falando da sua startup. Eles vão selecionar os melhores e aí você pode apresentar num dos shows do ResumoCast. De acordo com o site do próprio ResumoCast, a audiência deles gira em torno de 78 mil downloads por semana. Então, uma baita oportunidade de você divulgar a sua empresa. O endereço, claro, na tela e também lá na fanpage do Startup Show no Facebook. Todos esses endereços, todos esses eventos que eu estou falando aqui, você vai encontrar lá também. Então, procura lá no Facebook, comunidade Startup Show e assina o canal que você recebe isso tudo fresquinho. Fechou? Vamos às dicas de conteúdo? É, são alguns conteúdos para impressionar. Esse agora chega de dezembro, é a época das retrospectivas. Muito mais legal do que as retrospectivas que rolam por aí, as startups também estão fazendo as suas e as grandes empresas de tecnologia. O YouTube lançou a lista dos 10 vídeos mais populares de 2018 e também dos clipes mais populares do ano. E lançou os rankings global e por países. Então, você pode conferir quem são os 10 vídeos mais assistidos em 2018 aqui no Brasil também. Os 10 vídeos dessa lista têm mais de 673 milhões de visualizações só nesse ano de 2018. 3 dos 10 vieram da Ásia. No ranking brasileiro, o mais assistido teve 14 milhões e 300 mil visualizações. É do blogueiro Whindersson Nunes. Eu não conheço, sorry. Mas você pode conhecer, você que é mais assíduo aí no YouTube. Está lá essas dicas, tá? No nosso Facebook e você pode conferir todos esses vídeos lá. Mas também as startups de músicas lançam as listas nesse final de ano. E eu gosto muito, eu sou assinante do Spotify, eu gosto muito de receber uma lista composta pelas sugestões baseadas nas músicas que eu mais ouvi em 2018. Tem até um lado B. Então é muito bacana para você conhecer mais músicas. Tá bom? Agora, essa é para você que está criando o time para a sua startup, que é um passo gigantesco e se não um dos mais importantes, o mais importante para o desenvolvimento da sua startup. tem um podcast chamado Hey Ho, Let's Grow que foi feito com Guilherme Junqueira. O Guilherme Junqueira é um dos fundadores da AB Startups que faz o evento CASE que nós divulgamos aqui nas semanas anteriores e também da Gama Academy que forma talentos para o mercado de startups. Ele conta, o Guilherme Junqueira, ele conta como, por meio das suas próprias histórias, como ele recrutou os seus times, o que ele observava, o que ele errou, quais as dicas que ele dão para você que está nessa fase de arranjar um sócio ou contratar os seus primeiros funcionários. É muito legal, é muito legal, muito importante, dá para você ouvir uma questão acho que de 25 minutos o podcast, é muito bacana e o endereço para você encontrar esse podcast está aparecendo aqui na sua tela. então baixa lá, ouve, que você tem muito a aprender com um dos feras das startups no Brasil. Então galera, por hoje é só, chega que agora eu tenho que economizar minha voz, semana que vem ainda volto, mas está ainda nesse final de ano, tem muita coisa para fazer ainda, eu preciso usar muito ela. Eu quero agradecer muito ao Rafael Francelino e ao Bruno Suart que fazem a produção do Startup Show aqui no SBT Interior. se você acompanha a gente no Facebook por meio da comunidade Startup Show, entra lá, assina o canal que você vai receber essas notícias que eu falo aqui diariamente, vai poder também conferir o programa e claro, chamar os amigos para entrarem também e a gente criar essa comunidade. escreva também para a gente dando dicas, sugestões, reclamações, o que você quiser, comunidade.startupshow.gmail.com e acompanha a gente também pelo To Play do SBT Interior. Fechou? Então galera, uma boa semana para vocês e até a próxima. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri